Você pode me pegar Vem o braço desabar O meu cadarço perguntar Aonde eu vou? Que horas eu vou voltar? Vem, pode me bater Sem eu pedir ou me chamar De me recharpir De glicolô Ou qualquer coisa assim Mas, mas não importa Tanto faz Sou o que a aras vem Além do mais Faga no bem que mal tem Eu não posso negar Não te ajuda Mas se você Nunca se muda Que só fosse um barato A mais A mais Mas, mas não importa Tanto faz Sou o que a aras vem Além do mais Pagando o bem que mal tem Mas, mas não importa Tanto faz Tanto faz Eu sou um caras vem Além do mais Pagando o bem que mal tem Mas, mas não importa Tanto faz Sou o caras vem Além do mais Pagando o bem que mal tem Têm ao bem Têm ao bem Tchau.